Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, hoje mais um vídeo de comprinhas. Lembra que eu falei para vocês que ia chegar mais umas comprinhas para mim? Essa aqui eu comprei lá do Saara, tá? Com a Bruna, que tem um viveiro lá do Saara, né? Eu vou abrir aqui junto com vocês, vou colocar uma foto do lado para vocês saberem qual que é. Dessa vez, espero que dê certo, né? O microfone está funcionando, está lacradinho, ó, tá vendo? Vou abrir aqui com vocês. Vou deixar uma fotinha aí do lado para vocês entrarem em contato, se alguém gostar de alguma brasileira que estiver aqui, né? Eles são lá de Ribeirão Preto também, São Paulo, tá? E eles mandam para qualquer lugar do Brasil. Tem um folderzinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu abri aqui primeiro, né? Acho que o mais difícil é abrir isso aqui. Vem bem embalado. Hoje, pessoal, hoje é segunda-feira. Hoje é 29 de... 29 de abril, tá? Já são 6 horas da tarde, minha vizinha que pegou. Eu estava na escola e o pessoal da transportadora deixou aqui para mim. Ai, está bem lacrado, hein? Para violar isso aqui, meio difícil, né? Não tem como. Ai, gente, que ansiedade que eu estou. Pessoal, aqui vem um folderzinho, né? Do Saara. Ainda dá para ver, né? Está bem claro aí. Saara, rosas do deserto. Aqui a Bruna. Fotinha da Bruna. Então vamos ver? Vamos abrir isso aqui? Vamos para o que interessa? Tem outro folder. Depois eu vou ler com calma, né? Às vezes alguma orientação. Gente, lá tinha enxertos de todos os tamanhos, né? Aqui veio um brinde. Deixar o brinde por último. Vamos ver, ó. Bem embaladinho. Vamos ver qual que é essa primeira aqui. Essa aqui é a Ipanema, ó. Vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem. Parece que está tão claro, né, gente? Ipanema, linda, ó. Raízes saudáveis. Material genético grande. São 11 plantas, tá, pessoal? Esse aqui é o brinde. Depois eu vou abrir. Vamos ver quem vai ser a próxima. Ó. Manzatlan. Gente, eu apaixonei nessa manzatlan. Diz que o enxerto era pequeno, mas eu não achei pequeno, não. Caldex bonitinho, ó. Material três galhos. Ah, esse galho aqui é do cavalo. Mas eu posso cortar aqui e colocar aqui, ó. Manzatlan. Vamos ver quem tem essa bonitona. Pessoal, meu nome é Elisângela e eu moro em São Luís de Montes Belos, Goiás, tá? Essa daqui é Genebra, gente. Essa Genebra, ela é maravilhosa, linda. Eu apaixonei nela quando eu vi no catálogo. Genebra, olha que material mais firme. Cavalo bem top, cheio de raízes capilares, né? Vou fazer o replantio e mostrar pra vocês. Genebra. Vamos ver essa outra. Ó, sochi. Olha também o tamanzão do material genético. Tá difícil de ver, né, gente? Tá meio claro. Sochi. Linda também. Tá com as raizinhas também saudáveis. Cavalo bonito, ó. Depois tem que fazer uma limpezinha aqui em cima, né? Mas eu gosto de replantar. E aí depois que eu recupero, que eu gosto de tirar. Porque já chega de viagem, né, gente? Então, assim, a planta já fica um pouco, assim, sentida, né? Olha que bonitão esse cavalo. Essa daqui, Nancy Top. Tá top o material também, ó. Dois galhas que ainda fez uma furquinha, ó. Nancy Top. Linda, linda, ó. Gente, o material genético tá bem firme, bem maduro. Vamos pra próxima. Ai, tomara que isso aqui não fique mudo, né, gente? Pra dar certo. Vou mostrar tudo pra vocês. Outra maravilhosa também. Manhattan. Ó. Tá vendo? O galhinho. Ah, eu achei aqui no meu rosto que é melhor, né? Ó. Manhattan. Eu que não tô enxergando a câmera direito, gente. Porque tá meio escuro aqui já. Eu já resolvi gravar já hoje que eu recebi. Outra. Maravilha. Ó, calda que bonitona, hein? Bebezão. Ó. Bebezão. Dois galhos também, bem firme. Cavalo lindo. Raízes saudáveis, né? Não tô vendo nada de podridão. Maravilhoso. Gente, sem contar com atendimento, é excelente. Eu não perco um store do Saara, né? Adoro ver a Bruna falando. Eu acho ela de uma inteligência, assim, de uma sabedoria tão grande. Eu adoro assistir ela. Vamos ver quem que é essa próxima. Varena. Ó. Mas esse aqui, eu tô achando que esses dois galhos aqui não é... Eu acho que é do cavalo. Tem que analisar depois direito. Mas aqui, ó. Já tem um... Um galho em grandão aqui. Cavalo também top. Tem mais... Mais três, pessoal, aqui. Essa aqui é a Nusa. Tá de botãozinho, ó. Essa aqui é a Nusa, ela é buquê. Ela é uma amarela linda. Essa aqui deu um pouco de uma desidratada. Mas é coisa à toa. É, tem. Nusa. Tem que olhar direito esse cavalo aqui. Essa aqui. Vamos ver quem é, pessoal. Barcelona. Gente. Essa aqui é uma top, viu? Ó. Três galhos. Tem um outro brotando aqui, né? Certamente, quando fizer o replantio. Essa aqui é a top das top, viu, gente? Dessas que eu comprei, eu acho que essa aqui é a mais top. A que eu mais queria. Barcelona. A última. E tem um brinde ainda pra mostrar pra vocês, tá? Essa aqui. Chambéry. Ó. Esse galho aqui também não é do enxerdo. Isso aqui, ó. Mas não tem problema, não. É só cortar aqui e fazer o enxerdo aqui e aqui, ó. Chambéry. Acho que é assim que fala mesmo. Se pronuncia. Agora o meu brinde, né, pessoal? Deixa eu tirar essa caixa daqui. Ó. O meu brinde. Ah, tá filmando. Eu pensei que não tava filmando por um momento. Não, não tá filmando. Ah. Uma plantinha de semente. Olha que tanto de galho. Gente, será que é... É daquelas... Como é que fala, gente? Esqueci o nome. É, uma plantinha cheia de galhos, ó. Então esse foi meu brinde. Amei as minhas novas aquisições. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Conta aqui pra mim de onde vocês estão me assistindo. Se vocês conheciam alguma dessas ideias. Vamos conversar, pessoal. Qual delas que você gostou mais, achou mais bonito, tá? Então eu vou deixar a fotinha aqui do lado, aqui, né, do Instagram do Saara. Quem tiver interessado em alguma dessas mudas, pode entrar em contato com ele, que é entrega garantida, tá, gente? Então eu já vou ir me despedindo de vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Ah, gente, eu vou fazer o vídeo replantando com vocês, tá? Então tchau. Tchau. Tchau.